Conhece o nome? Neymar E qual a sua idade, Neymar? 12 anos Eu tô vendo que você tem uma foto sua com o Robinho aqui, né? É Como é que foi isso? Foi em 2003, ano passado E como é que foi esse encontro? Por que ele foi te encontrar? Como é que foi? Ah, tá, pra me conhecer, né? Por que ele foi te conhecer? Ele falava que eu era parecido com ele, essas coisas Tá, tá E como foi? Foi bom o encontro? Foi, foi Foi, o que ele falou pra você? Ah, falou pra mim continuar batalhando, estudando Que um dia eu chego lá Você virando profissional, ganhando uma grana Qual a primeira coisa que você faria com dinheiro ganhando, assim? Me dar meus pais, minha família E pra você, o que você compraria pra você? Sei Você tem uns troféus aí, umas medalhas? Tem Mostra aí pra mim? Tem Então explica, por que esse troféu aqui é importante? Ah, porque só eu e o Robinho, né? Conseguimos aqui de Santos ter esse troféu Esse troféu é de quê? É de salão Tênis de ouro O que quer dizer tênis de ouro? Foi um torneio, foi o que? O campeonato? Não, foi o melhor O melhor do ano? O melhor do ano Então tu foi o melhor do ano em que ano foi isso? Foi em 2002 Você foi o melhor jogador do futebol do salão em 2002 Tá E só você e o Robinho tem isso? Só E os outros troféus aí? Quais são as importantes aí? Ah, tem mais em artilheiro Esse foi de artilheiro? É Artilheiro Tá Artilheiro Aqui foi o melhor do ano Aqui é artilheiro 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 Tá Artilheiro Faça atenção Artilheiro Destaque Tá Aqui é artilheiro 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 Todo clube que você passa, estamos sem artilheiros? É Qual é o seu ponto forte jogando bola? Ah, os diremos Você é de falar quando joga ou é mais quieto? Como é que é? Não, eu sou de falar com o time também É Você já foi substituído alguma vez? Ah, já Você fica chateado quando é substituído? Não, não Não? Nunca assim o técnico substituído saiu, jogou a camisa no chão, nada disso? Já foi expulso? Já Já por quê? Ah, eu puxei o moleque É? É Aí te expulsaram? É Mas só uma vez? Só uma vez, tá E tu acha que tem um caminho aí no futuro no futebol? Ah, tem Você gosta de música? Ah, um pouco não Não? Nenhum tipo de música? Samba, paródia Samba? Qual é o grupo conjunto assim que tu gosta? Revelação, Sorriso Maru Sabe cantar? Algumas partes Canta aí um pouquinho aí Só um refrão? Ah, não sei Você é teu aspecto? Palmeiras E você sempre foi palmeirense? Sempre Por que você sempre foi palmeirense? Ah, porque a época de... Palmeiras sempre foi campeão Eu sempre fui santista Desde pequeno Toda a minha família E aquela foto foi uma foto de criança, né? É ruim estar se despedindo de vocês Mas Eu estou realizando um sonho E eu quis ir lá hoje Para ter Mais uma chance De poder Correr esses 90 minutos de salário De vocês juntos E aí E aí E aí Amém. 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 Estique muito feliz. Pensei no jogador da Barça e por ter conseguido o meu sonho. Muito feliz. Muito obrigado. Muito feliz, ele diz, de estar aqui. Obrigado, como não tens com o futuro? O que você pode apontar a esta equipe? O que você pode dar para este time? A pergunta é dela. Eu quero ajudar. Estou realizando o sonho de estar em mais que um clube, que é o Barcelona. E ajudar a equipe. Não só o Barcelona, mas sim o Messi a continuar sendo o melhor do mundo. Fala em ajudar o Léo Messi, né? E obviamente é uma dupla, talvez a dupla mais extraordinária que um time possa ter no momento do futebol mundial. Messi e Neymar. Disfruta deste momento. Queres dizer algo mais a todos os aficionados? A todos os aficionados? Estique muito feliz. Emocionado. Você pode falar para os torcedores, essa pergunta. Por ser jogador da Barça e haver realizado sombra. Muito obrigada. Que deu uns bem-lhes. Visca a Barça! Visca a Barça! Visca a Barça!